Temos a mudança! Quem luta sempre alcança! Teremos a mudança! Noventura! Vai do empurrão! Não façam de ladrões! Não façam de ladrões! Não pode querer mais! Quem trabalha não lhes arma! Não façam de ladrões! Está na hora! Está na hora! Não façam de ladrões! Não desarma! Não lute em mãos da marca! Quem trabalha não lhes arma! Aumentas por ação! Não, não e não! A ordem! A solidariedade é a fé! É assim! É o cheiro! A solidariedade é a fé! E cantar a consumir a vida destas profissões e a responsabilidade dos institutos sociais! É preciso! Sim! É preciso! A糖! id! E aí Primeiro